Ritmo de trabalho acelerado nos barracões. Há menos de duas semanas para o carnaval, os blocos se preparam para entrar na avenida. No Império da Águia, no bairro Água Limpa, vice-campeão ano passado, o enredo aposta na numerologia na disputa pelo título. Quatro pontos cardeais, os quatro dias de folia, os quatro nipes do baralho, as quatro fases da lua, quatro estações, quatro elementos e tantas outras historias que a gente está guardando de surpresa para mostrar na avenida. Cada detalhe é importante, é uma corrida contra o tempo para o desfile. O orçamento apertado une a comunidade que não desanima. Além das cores que a gente prioriza muito no nosso carnaval e a alegria e a empolgação do nosso povo que sempre acompanha lá nas arquibancadas, a gente sabe que é um bloco que tem um público legal. Vai ver bastante história a respeito desse número que é um número a princípio muito simples, porém com muita história para contar. Todos os blocos desfilam no sábado de carnaval na Ilha São João. Este ano serão cinco concorrendo ao título, dois a menos que em 2012. São quilômetros de paietês, fitas coloridas e brilho, muito brilho. É o que promete os blocos para o carnaval 2013 de volta redonda. Além disso, guardar segredo até o último instante pode ser um caminho certo rumo ao tetracampeonato. É o que pretende o bloco Quero Mais. Depois do tricampeonato em 2012, este ano com o enredo Vou Sonhar e Voltar a Ser Criança, aposta no universo infantil para tentar levar o título. Com certeza, nós estamos vindo com muita garra, força, trabalhando bastante para conseguir vencer mais uma vez. Maria Luísa porta-bandeira do bloco garante que o segredo para ganhar nota 10 é ter alegria e empolgação. Com chuva ou não, o importante é fazer o que gosta. É muita garra, muita vontade de estar sempre renovando e a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. É o que eu gosto de fazer, é ser porta-bandeira.